E aí galera da Contigo, Renata Garri por aqui, hoje recebendo ela que é considerada a rainha das versões, Priscila Meirelles. Pri, um prazer receber você aqui hoje. Hoje a gente vai falar de música nova e muita novidade boa que tá acontecendo na carreira da Priscila. É, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite, tô feliz demais de estar aqui com vocês hoje. Pri, e pra começar eu queria falar sobre flores, que foi um divisor de águas na sua carreira. De onde surgiu a ideia de adaptar pra versão brasileira a música da Miley Cyrus? Então, na verdade, eu já vinha num momento muito frenético de gravar vídeos, né, pra internet. Então eu tava produzindo muitos vídeos, muitos covers, eu precisava de coisas diferentes, assim. Eu cheguei num momento que eu começava às oito horas da manhã a gravar e só finalizava ali o trabalho duas horas da manhã. Eu, um dia assim, passando no feed, né, porque eu tava sempre me atualizando, passava só flowers, 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 flowers. Cara, que música boa, eu já tenho uma paixão na Miley Cyrus. E aí me veio na cabeça, assim, num momento que eu fui descansar, não foi nem num momento de produção. Fui deitar porque eu tava muito cansada, eu gravava com a luz do sol, eu preferia, né, a luz natural pra gravar. E aí eu fui descansar um pouco e falei, cara, e se flowers fossem português? Aí eu chamei o Juan Garcia, né, que é o meu produtor, e eu falei, ah, vamos fazer essa música aqui comigo. E isso aí, isso é muito rápido. Dez minutos, ele até brinca, né, claro que não foi dez minutos, não sei o que. Pra mim foi, foram mais ou menos dez minutos ali, a gente escreveu, ele fez ali o arranjo, tocou no violão e a gente gravou. E postou, e nesse dia eu tinha show, então eu postei ali mais ou menos umas quatro horas da tarde e não acompanhei mais. Eu saí ali do TikTok, inclusive, foi o que eu postei primeiro. E no dia seguinte eu recebi várias mensagens, meu Deus, você viralizou no Twitter. Eu falei, ai, mas eu não postei nada no Twitter. Você viralizou no TikTok, você viralizou no Instagram. E quando a gente foi ver, eu já tava, assim, um negócio astronômico, todas as páginas compartilhando, Twitter, não sei o quanto. E no meu perfil mesmo, tava baixinho as visualizações. Mas nas outras páginas, tava um negócio gigante. Falei, meu Deus do céu. Então, assim, foi super despretensioso, na verdade. Qual foi a sua reação ao ver, né, a proporção que tudo isso tomou? Eu não sabia como reagir, essa que foi a grande verdade, porque nunca aconteceu. A gente sonha, né, com a viralização, mas nunca aconteceu. E aí eu ficava assim, cara, o que é isso? Do nada, assim. E realmente, foi do nada, sabe? E você chegou a ver os comentários dos fãs da Miley? Nossa, eles adoravam. Eles adoravam. E aí eles começaram a dizer, gente, ela canta sorrindo. Nossa, que bonitinho. Ela fala areia. Porque eu falava, vai escrever meu nome na areia. E parece que eu falo areia, mas ela tava falando areia. Era o sotaque. E aí ficou assim um negócio, ai, nossa, eu acho que eles chamam de uma mistura de quinto. Ai, a quinta se garante muito. E eu falava, cara, é muito engraçado isso. E eles começaram a pedir pra gente gravar. Grava a música, grava a música, grava a música. E aí foi onde a gente tocou o barco, né? Foi gravar ela. E agora você tá com o novo lançamento. Só o Amor Machuca Sim também tá fazendo um sucesso enorme. De onde surgiu a ideia de adaptar essa música? Eu vi que você recebeu autorização direta da compositora. Como é que foi todo esse processo? Foi muito difícil de conseguir? Então, na verdade, depois de flores ali, de flowers, eu segui fazendo versões, né? Fazendo muitas versões. E aí elas começaram a viralizar no meu perfil mesmo. Essa música, essa o Amor Machuca Sim, ela é uma versão da música Only Love Can Her Like This, né? Que, inclusive, foi interpretada muito bem pela Paloma Feiti. Fiz muito sucesso na voz dela. E eu fiz uma versão em português. E ela viralizou muito no meu perfil. Eu acho que só em uma das redes sociais eram 3 milhões ou 4 milhões de visualizações. Fora os compartilhamentos e fora as outras redes sociais. E as pessoas pediram, grava, grava um álbum de versões, grava um álbum de versões. Então, eu gravei um álbum de versões. Isso é uma notícia nova, porque eu não cotei ainda. E aí eu não lancei o álbum inteiro, porque eu estava esperando as autorizações. Estava demorando, Renata. Demorando, demorando, demorando. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Que essas liberações vêm e não vinham e não vinham. É uma burocracia. Porque o meu escritório entrava em contato com o escritório que representava esses artistas no Brasil. E aí eles entravam em contato com o escritório deles nos Estados Unidos. E assim, uma burocracia, porque é tudo por e-mail e tudo muito formal. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para lançar essas músicas. E eu ansioso, e os fãs ansiosos. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou procurar a compositora dessa música no Instagram. E aí quando eu vi, eu já seguia Diane Warren. Eu falei, cara, meu Deus. Uma das maiores compositoras americanas. Ela já compôs músicas para Celine Dion. Para Beyoncé, Aerosmith. E aí eu falei, gente, essa mulher nunca vai me responder. Nunca, jamais. Mas eu vou tentar, porque eu sou cara de pau. Fui lá, não me respondeu. Preciso tentar de novo. Fui lá, tentei de novo. Mandei mais uma mensagem para ela. Inclusive, ela compartilhou um vídeo de Only Love Can You Like This. E eu falei, nossa, eu amo essa música. E ela respondeu, ah, thanks, né? Agradeceu. Eu falei, agora. E aí na hora eu já mandei um textão para ela. Dizendo que tinha feito uma versão. E mandei o vídeo para ela. Nervosa. Meu Deus, será que essa mulher vai ver? E ela é muito descolada. Ela fala uns palavrões, assim, para falar que gostei. Ela falou assim, ai, gostei. Eu não vou falar agora, né, os palavrões. Mas ela falou assim, eu gostei muito. Eu gostei muito. E aí, Pri, faça com todas as minhas músicas. E aí, na hora que ela falou isso, eu comecei a chorar. Porque eu não acreditava no que estava acontecendo. Imagina, a pessoa que fez as músicas que eu cresci ouvindo. Que eu admirava demais. Falando para mim, faça isso com todas as minhas músicas. E aí, foi bem a hora que eu pedi autorização para ela. Eu falei, ah, posso gravar ela e lançar no Brasil? Ela falou, com certeza, você está autorizada. Aí, na mesma hora, ela já mandou o e-mail da manager dela, né? Que é a Linda Guelico, que foi um amor comigo. Já trocamos e-mail. Eles autorizaram nos Estados Unidos para a gente fazer o lançamento internacional. E aí, depois, a BMG autorizou no Brasil. Diz que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Não pode, não pode. E você cantou ela pela primeira vez no Barretão, né? Eu queria saber como foi para você estar no maior evento sertanejo da América Latina. Porque é um evento muito grande. Cara, foi um sonho, tá? Porque eu tentei por muitos anos ter uma história como artista. E eu acho que todos os artistas sertanejos sonham em subir naquele palco, né? E eu não fui diferente. Então, eu soube por muitos anos estar ali. E eu não imaginava que fosse no palco estádio, no principal. Só para mim, qualquer palco de Barretos, na minha cabeça, era o palco. Eu queria estar em Barretos. Quando eu descobri que seria no palco estádio ali, eu já tremia. Eu falei, meu Deus. E eu já cantei em vários lugares. Eu já fiz carnaval de Salvador. Fiz umas coisas, assim, bem loucas. Só que nunca senti a mesma energia de como foi pisar naquele palco. É como se lá tivesse, assim... Eu até brinquei ontem, né? Falando com o Edson, com outros amigos. Que é como se todas as pessoas que estivessem lá, elas fossem conectadas no mesmo Wi-Fi. É a mesma sintonia. É a mesma sintonia. Então, quando eu pisei no palco, assim, eu arrepiei do dedão do pé à cabeça, assim. Tirei forças de onde eu não tinha. E consegui cantar lá uma música inédita. E lançar um Love Canary Like This, que é só amor mágico assim. Inclusive, as pessoas cantaram junto comigo, assim. Se elas já conhecessem a música. Você saiu de fora. Foi lindo. Foi lindo demais. E foi uma noite, assim, de muitos acontecimentos. Você também foi anunciada oficialmente como apadrinhada pela dupla Edson e Hudson. E eu queria entender um pouco como é a relação de vocês. Como vocês conheceram. Como começou esse contato? Como tudo na minha vida foi sem pretensão. Não foi planejado. Sabe aquela coisa? Ai, nossa. Eu tenho que seguir esse caminho para o Edson e Hudson me ver. Não foi planejado. Foi muito... Eu tinha acabado de sair de uma sociedade. Então, eu estava livre, né? Para entrar em outra sociedade. Mas eu também não estava muito... Eu queria tanto, assim. Eu estava mais, assim, cautelosa. E aí, eu recebi várias propostas. Eu tenho uma assessora de imprensa, que é a Márcia Estível. E ela é o amor da minha vida. Assim, ela nunca me abandonou. Eu cheguei um momento que eu não conseguia pagar ela. Pagar pelo trabalho dela. Ela falou, Pri, eu nunca estive com você por causa de dinheiro. Então, ela estava comigo. Então, a Márcia, ela estava pesquisando essas pessoas que queriam, né? Me agenciar. E ela entrou em contato com a Déia, que é a esposa do Edson. Ela falou, Déia, fulano, você conhece? Ela falou, conheço. Por quê? Não, porque tem uma artista que eu trabalho que ele está querendo agenciar. Ela falou, manda aqui sua artista para eu ver. Ela ficou curiosa. Ela é muito amiga da Márcia também. E ela viu e foi no meu perfil. Ficou acompanhando. E, enfim, palavras dela. Diz que aquela minha bochecha vermelha não saia da cabeça dela mais. Ela falou, tem que mostrar para o Edson. E aí, ela mostrou para o Edson. E o Edson também é a mesma coisa ali. E isso foi em três dias, tá? No terceiro dia, eu estava em São Paulo gravando um programa para o SBT. E estava indo embora já. Depois, a gente tinha que ir para o Rio de Janeiro gravar um outro programa. E aí, a Márcia me ligou. O Edson quer falar com você. Meu Deus, o que é que você quer falar comigo, Márcia? Eu não tenho nada para falar com o Edson. Sabe? Eu fiquei ansiosa. Ela falou, não, você vai falar com ele sim. E aí, ele falou, estou fazendo um show no interior de São Paulo. Vem para cá e você faz uma participação especial no meu show. Falei, meu Deus. Falei, vamos, vamos. Então, a gente foi, trocou as passagens. Encontrou com ele. Assim, eu mal subi no palco. Ele já me chamou. Já cantei com ele. Assim, do nada. Estava com um troféu de chupeta assim na mão gigante. Enfim, a gente fez a participação. Foi para o hotel com eles. A gente conversou até umas quatro horas da manhã. Foi uma conexão, assim, de Deus. Você acredita em Deus? Acredito. Então, foi assim, não tem como explicar. Eles falavam coisas, Renato, que só Deus sabia do que eu conversava com eles. E aí, a gente se conectou ali na hora e nunca mais se separou. Nunca mais se separou. Era como se a gente já se conhecesse a vida inteira. Foi assim, eu não sei explicar. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Inexplicável. E ainda falando um pouquinho do Barretão, eu vi que você compartilhou o encontro com a Ana Castela. Dá para perceber que você tem uma admiração enorme por ela? Eu queria saber como é que foi esse momento para você. Gente, essa menina, Aninha, eu te amo, sua coisa linda. Ela, cara, ela é muito humilde. Ela, às vezes, eu penso que ela não tem noção do tamanho que ela é. Porque quando eu, em flores, por exemplo, eu associo muito a Ana Castela, a viralização de flores, porque todos os vídeos que ela via de flores, ela comentava. Todos os vídeos. E a gente sabe que o algoritmo entende, né? Quando algumas pessoas comentam, vai subindo, assim. E eu falei para ela, Ana, eu tenho muito o que te agradecer. E ela falou, meu Deus, você tem que me agradecer, não. Eu falei, não, eu tenho sim. Todos os meus vídeos você comentava, né? E isso subia as visualizações. Então, a Ana, ela tem uma... Na fada, na castela, ela tem uma humildade. Eu até brinquei. Eu falei, você é igual a Midas, minha filha. Tudo que você toca vira ouro. Então, encontrar com ela naquele dia que era tão especial para mim, se tornou ainda mais especial. Eu tenho um amor, um carinho por ela, uma admiração como artista. Eu tenho duas filhas maravilhosas, né? São minhas filhas de coração. E elas amam a Ana Castelli. Então, ela está ali frequente no meu dia a dia, né? Com as minhas filhas. Então, encontrar ela naquele dia e poder agradecer a ela, o que ela fez por mim, sem pretensão nenhuma, só deixou tudo mais especial, assim. Então, eu tenho um carinho muito grande por ela, de verdade. Como suas filhas lidam com esse sucesso todo? Ah, elas adoram. Elas são cantoras também. Elas cantam. Inclusive, antes de ontem, a minha filha de 11 participou do primeiro concurso de canto delas. Ela é compositora. Eu gravei uma música dela. Minha filha compôs aos 7 anos. E eu gravei uma música dela. Então, ela escreve pra caramba. Igual você, Renata. Também está de família. Ela escreve muito, muito, muito. E a gente brincou. A Ana fez um vídeo pra ela, dizendo que era tia dela, assim. Então, ela foi no céu e voltou. Ela ama demais, ela. E falando desse meio artístico, você tem conquistado muitas fãs no meio artístico também. E, recentemente, eu vi um vídeo da Sofia Brão, que ela ficou muito emocionada, né, com a sua música, Só o Amor Machuca, assim. Como é que foi pra você? Ah, eu sou chorona, né? Eu sou muito chorona, Renata. Quando eu vi o vídeo, acho que o postou foi o namorado dela, que eu também assistia desde criança, assim. Eles são da mesma idade, mas eles estão na TV há muitos anos, né? E quando eu vi, eu falei, cara, como assim? Ela tá chorando, né? Eu comecei a chorar, fiquei emocionada também. Porque a gente não espera. Quando você vê alguém na TV, essa pessoa tá muito distante de você. Não é como se essa pessoa estivesse ali ou que ela pudesse te conhecer. Eu ainda não tenho noção disso. E aí, quando eu vi ela se emocionando e chorando ali, vendo um vídeo que eu gravei também, de forma tão despretensiosa, realmente me causa, né? Poxa, isso tem um impacto nas pessoas, né? E eu fiquei super honrada. Imagina, quem sou eu na fila do pão, né? Estar lá chorando, emocionada, assistindo um vídeo, né? E eu fiquei... Eu só chorando, eu choro junto. Muito bom ser reconhecida, né? E eu queria saber qual é o próximo projeto. Você já pensa em adaptar alguma nova música? Então, nós estamos aí com esse álbum gravado, né? Ele foi gravado com 13 músicas. São 12 versões e uma inédita. Tem inédita também no álbum. Eu tô aguardando as autorizações, mas já tem duas que foram mega autorizadas. Já tem dois lançamentos aí pra frente, né? Mais a minha música inédita. A gente vai lançar esse primeiro álbum e em breve a gente vai gravar um novo projeto. Que a gente vai conversar sobre ele. Renata, a gente vai se encontrar de novo. Com certeza, quero você aqui de novo. Brasil, vocês estão assistindo aqui essa entrevista contigo? Contrata a Priscila. Leva a Priscila pra todos os cantos do Brasil, gente. Leva esse show que você não vai se arrependendo. Você vai gostar. Sabe por quê? Porque essa pessoa da sua cidade vai foda essa cantora aqui. Eles querem ouvir eu cantando. Então, me leva. Me leva que daí a gente vai divulgar essa agenda inteira, tá? Mas, ó, se liga no meu perfil, Priscila Meirelles Oficial. Eu posto tudo lá sempre. E eu queria que você desse uma palhinha pro pessoal da Contigo que tá assistindo do Só o Amor Machuca Sim. Só o Amor Machuca Sim Só o Amor Machuca Sim Mas também beijando bem Só o Amor Machuca Sim Só o Amor Machuca Sim Preciso do seu beijo aqui Só o Amor Machuca Sim Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Priscila e a Contigo nas redes sociais.